Bom, eu vejo como uma importância muito grande poder estar aqui na EBC, interagindo com rádios de todo o país, mostrando as ações do Ministério do Esporte e, é claro, preparando o país para um evento que é o maior evento esportivo do mundo, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Queremos levar para todo o país a ideia de que os Jogos vão integrar o país, vão unir o país, não só no esporte, mas, sobretudo, mostrar que nós somos mais fortes que qualquer crise, que qualquer dificuldade, portanto, é uma grande oportunidade de estar aqui, estimulando o nosso país a estar firmes, unidos e que o Espírito Olímpico seja um grande norte para que o país supere todas as barreiras e atinja recorde de desenvolvimento, de progresso.